O Brasil é o terceiro maior mercado mundial em consumo de beleza e a presença dos homens em clínicas de estética tem se destacado. No verão, a maior procura deles é por tratamentos para redução de gordura localizada e depilação. Há um ano e meio, Leonardo incorporou uma nova rotina, visitas semanais à clínica de estética. Aquela gordurinha que abdominal, academia, não tira. Então, devido a algumas amizades, alguns procuraram esse tratamento estético e eu vi que estava diminuindo essa gordurinha que eu não consigo tirar na academia. Com ondas de radiofrequência aplicadas no abdômen, ele espera eliminar a gordura em excesso. Leonardo também faz depilação, procedimentos que no verão atraem ainda mais o público masculino. Nessa época do ano, a procura do público masculino pelo tratamento estético aumenta. Então, a gente observa que o público masculino está procurando remoção de pelos, muitas vezes redução de gordura, então há uma limpeza de pele. A gente observa que é uma procura por um tratamento globalizado. A presença dos homens é crescente nas clínicas de estética. O sinal de que cuidar do corpo com todos os recursos disponíveis deixou de ser há muito tempo uma atitude exclusivamente feminina. De maneira muito interessante, muito prazerosa mesmo, de estar bem consigo mesmo e com o corpo. Nós começamos com um público de 5%, masculino, hoje já está em quase 30%. Então é um crescimento importante. Eles adoram, assim, tanto que eles são mais fiéis do que as mulheres. Eles realmente, quando vêm, eles gostam e eles têm uma periodicidade constante. Depois dos Estados Unidos e do Japão, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial em consumo de beleza. E segundo a Associação Brasileira de Estética e Saúde, 30% dos clientes são homens. Eles estão dispostos a gastar em média 200 reais por uma ida à clínica de estética. Os cuidados com a pele também estão entre os preferidos pelo público masculino, mas eles querem resultados mais rápidos. E aqueles que querem alguma coisa mais rápida. Então eu vim atrás de um tratamento médico com algum profissional da minha equipe para fazer, por exemplo, só uma toxina botulínica, outros já fazem peeling sequenciados ou tratamentos de face. Então a gente tem todos os perfis hoje em dia. Não existe um tipo específico só de homem. Marcelo nem chegou ainda aos 30 anos, mas já controla com ultrassom a gordura localizada. E para provar que não tem nenhum receio de ser vaidoso, mostra os resultados pelas redes sociais. Independente de alimentação, independente de academia, aqui você tem um plus muito mais forte, muito mais rápido. Então essa foi a minha busca. Eu conto para os amigos, boto no Instagram, boto no Facebook. Eu não tenho problema nenhum quanto a essas questões não. Eu não tenho problema nenhum quanto a essa questão.